E eu estou sendo barrada aqui porque eu não caminho, gente. Isso é um absurdo. Isso vem daqui que eu estou passando. Eu nunca pensei em nenhum desejo para ninguém. Então eu vou descer desse avião. Mas eu quero que todo mundo saiba o que está acontecendo aqui. O preconceito aqui dentro é grande. Eu nunca pensei em estar passando. Eu nunca pensei em estar passando por uma humilhação dessa porque eu nunca passei. Eu sou atleta internacional, gente. Eu estou aqui pagando que nem vocês. Eu não estou aqui de graça e nem estou pedindo para ele, não. Então está acontecendo isso que vem daqui. E eu quero que todos vocês saibam. E eu posso até descer daqui. Eu posso até descer, mas eu vou brigar pelos meus direitos. Eu vou brigar pelos meus direitos. Eu vou brigar pelos meus direitos. E eu estou sendo barrada aqui porque eu não caminho, gente. Isso é um absurdo. Isso vem daqui que eu estou passando. Eu nunca pensei em nenhum desejo para ninguém. E aí E aí E aí